A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Felícia está perto da meta dela. E eu ainda preciso procurar numa área enorme. Tenho que delimitar. Qualquer dado ajuda. Quem ela roubou, onde a pessoa mora. Outro gato. Acho que Lonson Pink mora aqui. Roubar de um cantor de country? Ela está ficando criativa. Mas estou chegando perto. Só mais um deve resolver. Um grupo de mercenários pretende matar um diplomata. É melhor correr. Ah, qual é? Tem que impedir os mercenários rápido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Ah, belê. Falou. Queira agrícola. Posso cortar. Queira agrícola. Todos com a identidade na mão e prontos para a vistoria. Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia cerca. Você conhece alguém chamado Martin Lee? Você ouviu? Dá uma hackeada, talvez ajude. Eu só preciso isolar o sinal do drone. Uau! Foi fácil demais. Não acredito que essas telas da Saber não são protegidas. Talvez eu mande uma dica anônima. Não posso me atrasar. Lá vou eu. Não. Beleza. Beleza. Hora de ir. Tá, deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda, ou por cima do andame pela direita. Mentira. Nós temos imagens. Tá bom. Fica calmo. Eu tenho que distrair ele. Não, eu não tô resistindo. É a sua. Viu alguma... Mária língua, hã? Certo, meus pés ouvintes. Estou recebendo várias ligações sobre essa Sable International que está ajudando a polícia a procurar os suspeitos do atentado à prefeitura. O Ken, a linha 3 quer dar sua opinião. Ken, você está no ar com o J. Jonah Jameson. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar no seu programa. Obrigado, Ken. Você ganhou uma cópia do meu novo livro. J. Jonah Jameson, sempre certo do que? Ah, eu já tenho. Posso ganhar uma camiseta em vez disso? Não, vai direto, Austin. Eu tenho um amigo na polícia e ele disse que essa gente da Sable não responde a eles nem nada. Respondem diretamente ao prefeito. Isso é verdade? Ótima pergunta. Esse cara merece ganhar dois livros. Então, Sable Internet... Olha pra lá. Bom, pra mim, o departamento policial também tem problemas sem... Ok... Todo mundo. Caram... Ah, oi, mãe. Oi, meu bem. Você chegou bem no abrigo-festa? É, quase lá. Miles. Você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não. Eu te dei uma escolha. É, e isso é melhor que fazer mais terapia. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom. Desculpa. Mãe. Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Ah, meu bem. Eu te amo tanto. Nós vamos superar isso. Tá bom? Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Em todo lugar. Olha, respira fundo e eu já volto, Sr. Hodges. Oi, Miles. Oi, Pete. Foi mau atraso, cara. Ah, imagina. Que bom que você veio. Beleza. Então... Como eu posso ajudar? Porque você não começa... Conhecendo o lugar. Fala com o pessoal. Aliás, todo mundo adora café. Café? Tá. E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá. Ah, não se preocupe com o Sr. Hodges. Ele não lorde. Muito. Tem certeza? Café? Obrigado. Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe, o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons... Subatômica? Koube. Mandou bem. Essa porcaria! Que saco! Trampolho dos infernos! Eu posso dar uma olhada? Ah, tem umas CRTs na escola. Eu sei consertar... CRK? Não! Não! É só dar umas porradas pra pegar no tranco. Ou... É um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, Sr. Sabichão. Vai, pode ir. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato. Enche pra mim. Herói. Ele não fez nada heróico além de se explodir. Ô, Ernie. Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que, mesmo passando por tanta coisa, ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? Sim. Obrigado. Escuta, sinto... muito pelo seu pai. Vem, Miles. Vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha. Oi, May. Eu tenho que ir, mas... eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles. Que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. Aí, Peter. Obrigado por aquilo. Claro. Quase meio-dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery e procurar ele. Acho que nossos computadores são um pouco antigos. Ah, tudo bem. Talvez eu possa melhorar a performance dele pra vocês. Jura? Isso seria muito bom. Obrigada. Peter, tome cuidado. O Miles me disse que as patrulhas da Sable estão sendo muito duras. Estes são muito importantes. Aí, tudo bem se eu chegar mais tarde aqui, nas quintas-feiras? É o dia da reunião do clube de robótica. É claro. Sua educação... Pete, gostei daquele garoto que você trouxe. Ele me lembra você. Eileen, como está indo com a sua filha? Devagar. Errei muito na criação dela. É difícil superar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, insegurança. Eu não faria isso. A Silver Sable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só por precaução.